No dia 24 de dezembro, a Pisolar fez o sorteio do grande prêmio da promoção Turma do Papa Pi. E o seu gênero Alexandre Andrade Mendes, morador do bairro Pereira Lobo, foi o grande ganhador do carro zero quilômetro. Muito satisfeito, muito feliz. Nós só temos que agradecer a Pisolar e o pessoal que trabalha aqui. Parabéns ao seu gênero e um muito obrigado a todos que participaram dessa promoção. 2012 tem muito mais. Pisolar, construindo e vivendo com você. Acesse o seu gênero e o seu gênero e o seu gênero.